Hoje vou te ensinar um bolo delicioso de café, um bolo úmido, fofinho e muito gostoso. O sabor do café aqui na receita fica no ponto certinho, sem contar que você pode utilizar o tipo de café que desejar. Eu começo a receita com 3 ovos e aqui eu vou bater muito bem por aproximadamente 3 minutinhos, então até a mistura ficar esbrançada. 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, 1 xícara de café morno e na sequência eu vou mexer até a mistura ficar homogênea. 1 xícara e meia de farinha de trigo peneirada e aproveito para adicionar 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Se quiser pode utilizar o achocolatado, só que o chocolate em pó ele vai deixar com um sabor mais acentuado e o bolo vai ficar com uma cor mais bonita. A medida da xícara que eu utilizei para essa receita foi de 250 ml. E por último, 1 colher de sopa de fermento para bolo e agora é só mexer bem delicadamente. Lembrando que meu porno está pré-aquecido a 180 graus, vou transferir para uma forma de 21 cm de diâmetro que pode ser untado com margarina e farinha de trigo ou um lugar somente da farinha de trigo você pode fazer o seguinte, você pode untar com margarina e fazer uma junção, misturar margarina e chocolate em pó. E assim depois de assado ele vai ficar com as laterais um pouco mais escuras. Vou levar para assar por aproximadamente 40 minutos ou então até você espetar o palito e sair totalmente limpo. E aqui em casa o bolo assou com 40 minutos e para adiantar eu já desenformei o bolo. Só que antes de eu levar o bolo para poder assar, eu acabei ficando um pouco com receio da forma ser pequena porque geralmente bolo de chocolate, bolo de cenoura, eles crescem muito. Então eu mudei a forma para uma forma um pouquinho maior de 22 cm de diâmetro. Fiquei com um pouco de receio de garramar bolo no forno, então eu fiz essa troca e quando eu troquei de forma aí eu untei com margarina e polvilhei farinha de trigo e chocolate. Então por isso que as laterais elas ficam um pouquinho mais escuras. E às vezes eu gosto de untar com o chocolate em pó porque quando a gente unta com a farinha de trigo o bolo depois de assado ele acaba ficando com as laterais um pouco manchada. Isso no caso do bolo de chocolate. E para o bolo ficar ainda mais gostoso é derretir no micro-ondas de 30 em 30 segundos 200 gramas de chocolate meio amargo com uma caixa de creme de leite. Mas é totalmente opcional porque o bolo fica tão gostoso que mesmo sem a calda cai super bem no café da tarde ou até mesmo no café da manhã. Então você coloca o chocolate com creme de leite de 30 segundos no micro-ondas depois retira, mexe um pouquinho, volta para o micro-ondas de 30 segundos e vai fazer esse procedimento até derreter completamente. E depois é só jogar por cima do bolo de encolherada mesmo. Só uma observação que esse bolo, a massa ela é unida. Então quando você for desenformar, você passa uma faquinha nas laterais da forma inclusive no cone, porque isso vai facilitar muito no momento que for desenformar. E aqui está o resultado final desse delicioso bolo que fica assim, muito fofinho. Eu espero que tenha gostado da receita. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar essa receita para me ajudar a continuar gravando o vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus!